E aí Jefferson, eu tô na funk, solta os lançamentos cachorro Olá JP na voz, tô de volta do meu lado MC Gardena, se inscreve lá no canal, área do funk Pra começar, tô de música nova, nós é os meninos que pressionam todas elas É desse jeito, ó No corte só manda zero e a meia vem tacanela Nós é os meninos que pressionam todas elas 180 na avenida de Corolla ou de Jetta Nós é os meninos que pressionam todas elas Rap em sol, R1 de Hornet eu corto o vento Tô com quatro rodas que é um preço de apartamento No corte só manda zero e a meia vem tacanela Nós é os meninos que pressionam todas elas 180 na avenida de Corolla ou de Jetta Nós é os meninos que pressionam todas elas Música nova, é só pros moleque que manda zero dos lados e disfarça Chavoso é nós que manda o corte disfarçado Com a lente do ciclope e o cordão personalizado Na pista tô de cerato Com os vagabundo chique Pode encostar a bande da mesa Tá cheia de uísque, vai! Chavoso é nós que manda o corte disfarçado Com a lente do ciclope e o cordão personalizado Na pista tô de cerato Com os vagabundo chique Pode encostar a bande da mesa Tá cheia de uísque, vai! O bate, o monte, o vip A essência que elas gostam Quer montar na R1 Quer andar é no Corolla Mete a meia na canela E o fechina no pulso É o terror do swag Que já tá parando tudo E coleção de tedeira O bonde já tem o estoque De butulo para a cara As cromada na maroca E os modinha apagam o pau E os bicos se impressionam É garrafa de porcelana Todo final de semana A bolsa esquerda só tem peixe E o direito só tem onça Os meninos tá lucrando E as piranhas se apaixonam Chavoso é nós que manda o corte disfarçado Com a lente do ciclope e o cordão personalizado Na pista tô de cerato Com os vagabundo chique Pode encostar a bande da mesa Tá cheia de whisky Vai chavoso é nós que manda o corte disfarçado Com a lente do ciclope e o cordão personalizado Na pista tô de cerato Com os vagabundo chique Pode encostar a bande da mesa Tá cheia de whisky Aí é do funk, tá ligado? Tamo junto É nóis